Esse final de semana acontece o concurso nacional unificado, conhecido como Enem dos Concurso. Nessa estreia estão sendo oferecidas mais de 6.600 vagas em 21 órgãos públicos. Muitos candidatos começaram a preparação há algum tempo e o ritmo de estudo tem sido intenso. Vamos ver nessa reportagem de Carlos Daniel. A maior parte da rotina de Danúbia envolve estudar em casa e em uma escola preparatória. Toda essa dedicação tem um propósito, passar em um concurso público. Paciência em primeiro lugar, porque a gente se cobra. É normal a gente se cobrar, mas também a gente pensar, não, calma, respira, vai dar tudo certo, tudo no seu tempo e manter sempre a constância. O certame ao qual Danúbia está se preparando há um ano também é conhecido como o Enem dos Concursos, porque deve democratizar o acesso aos cargos públicos. Serão oferecidas 6.600 vagas para quem tem ensino superior, com 5.948 vagas e médio completo, com 692. Muita gente se inscreveu, fora os que não pagaram, que não estão realmente ativos para participar do concurso. Então está todo mundo aí esperando para ver exatamente o que vai acontecer. Essa é a primeira vez que uma seleção federal reúne mais de 6 mil vagas para 21 diferentes órgãos, com provas aplicadas em todo o Brasil. Primeiramente eu sempre digo, né, é ler edital. Porque lendo edital você consegue se familiarizar, entender a real, né, a situação. Então, são 21 órgãos a nível federal, são exatamente 8 blocos, e você precisa escolher uma área de atuação e os cargos que você quer conquistar, né, que você quer passar. E nesse único dia, né, que está previsto aí para o dia 5 de maio as provas, você vai conseguir participar de diversos cargos em um único momento. O objetivo é promover igualdade de oportunidades e acesso aos cargos efetivos, padronizar procedimentos na aplicação das provas e aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, priorizando as qualificações necessárias para o desempenho das atividades ligadas ao setor. Não se assusta, tá, normalmente esses 320 candidatos por vaga, o que está estudando mesmo, a porcentagem é bem menor, mas realmente requer muito cuidado. E aquele candidato que vem estudando, que vem se preparando com foco na banca, ele não tem como cair, né, então ele espera aí que dê muito certo.